Olá, boa tarde a todos. Sou Márcio Diniz, diretor da ABCZ, membro efetivo do Colégio Jurado das Raças Zebuínas. Estamos aqui para convidar vocês para esse Polite que vai ocorrer no dia 9 a 15 de outubro e a gente vai estar fazendo parte da programação como instrutor prático da raça Cinti no curso de avaliação morfológica das raças zebuínas leiteiras. Nós vamos interagir muito aqui, discutir sobre as características de cada da raça, sobre a função leite, as características que denotam a função leite nas raças zebuínas e estamos convidando vocês para estar presente aqui na Expo Leite e no curso de avaliação. Conto com a presença de todos.